E aí galera, salve galera, beleza? Hoje eu vim fazer um tutorial para quem gosta de fazer stream, tanto na plataforma YouTube, Delight, Twitch e outras plataformas. Eu estou ensinando para vocês a minha configuração para quem está com problema de áudio na live. E esse tutorial aqui eu vou ensinar vocês a configurar o plug corretamente para vocês fazerem uma ótima live. E isso aqui que eu estou ensinando para vocês e vou mostrar agora, eu não tenho nenhum plug. Estou fazendo do zero para vocês, tanto no Windows 7 e no Windows 10. Por que? Tem muita gente que joga jogos tanto de Xbox e tanto de PC e tem muito barulho. Então seu áudio tem que sobrepor o áudio do jogo. Um exemplo, você está jogando futebol, você está jogando jogo de tiro ou qualquer um que esteja alto e muita gente da live que está assistindo não consegue escutar você falando, porque o áudio do jogo está muito alto. Você pode observar aqui, eu vou ficar quieto alguns segundos, observe o meu microfone e observe o áudio do desktop. Está vendo aqui? Está tendo barulho e está capturando tudo o que tem ao redor. O som que está fazendo aqui próximo de casa está longe, mesmo assim ele está capturando a vitorinha do computador, o ventilador ligado, um rádio ligado lá no outro como o do meu e está fazendo esse barulho aí. Está vendo? Então ele está capturando. Então eu vou ensinar vocês a configurar corretamente. Serve muito para mim, mas para quem está aprendendo a mexer no OBS e no Stree Labs, que eu acho que é assim que deve falar, não consigo pronunciar direito, vai servir também. Beleza? Isso serve para o Windows 7 e para o Windows 10. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão vir aqui em configurações, vou ensinar passo a passo. Vocês veem dispositivo de áudio, está aqui. Vocês vão colocar 48 MHz, áudio do desktop. Vocês vão clicar e vão colocar o seu áudio do desktop. Ou tanto faz, você deixar padrão ou aqui. Beleza? Esse é o áudio do desktop. Microfone. Vocês vão achar o seu microfone aqui. Lembre-se, os seus drives têm que estar atualizados. Beleza? Eu não vou fazer esse vídeo sobre o String. Se alguém deixar comentário e tiver muito comentário, pedir como que faz a String e a configuração correta, eu ensino. Mas eu preciso que vocês deixem um comentário aí, vão se inscrevendo no canal. Se eu ver a quantidade aí que me deu uma força, eu vou ensinar como vocês configurar corretamente. Tem outros tutoriais no YouTube também que vocês podem fazer. Se vocês fizeram e não deu certo, vem aqui, se inscreve no meu canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário que eu vou fazer para vocês. Beleza? Pronto, configurei meu microfone, meu áudio e meu microfone. Beleza? Até aí tudo bem. Pode ver, conforme que eu vou configurando, vai melhorar o meu áudio. Eu vou ficar parado alguns segundos para você ver ele oscilando aqui, porque o ventilador está ligado. Você viu? Aí, ó. Então, vamos lá começar esse tutorial rápido aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, no dispositivos aqui, ó, na engrenagem. Vamos colocar filtros. Você faz um teste aí. Beleza? Então, a gente vamos fazer isso aqui, ó. O primeiro plug que a gente vamos fazer. Depois a gente vamos fazer outros passos primeiros. Vamos começar por esse. Adicionar. Primeiro passo que você vai adicionar. Redução de ruído. Depois você clica aqui de novo. Vocês vão colocar filtro de ruído. Depois vocês vão clicar aqui. Vocês vão colocar compressor. Depois vocês voltam de novo. Vou colocar limitador. Beleza? Vamos fechar aqui. Observa bem. Só de colocar os filtros normais. Ele já parou. Beleza? Ele já parou com o barulho do meu ventilador aqui, ó. Vou ficar quieto alguns segundos. Você viu? Ele zerou. Agora vamos fazer as outras configurações. E sobrepor a tua voz que seja maior do que o seu áudio do jogo. Beleza? Eu estou usando um microfone simples. Aquele de computador que parece uma varetinha. Simples. Eu não tenho um microfone bom. Que é o que eu tenho. Não tenho headset. Então eu estou usando aqueles que antigamente colocavam no monitor. Beleza? Aqueles antigão. Está aqui funcionando de boa. Então vamos lá. Vocês vão vir aqui para quem é no Windows 10. E para quem é no Windows 7. Vocês vão entrar aqui, ó. Abrir configuração de som. Beleza? Abrir configuração de som. Aqui vocês vão vir aqui, ó. Painel de controle de som. Vou fechar até aqui, ó. Vou deixar só isso aqui. A gente vamos trabalhar. Isso aqui. Quem usa captura de áudio da placa de vídeo. Sua. Vocês vão usar os seus. Vocês vêm aqui nesse aqui. Você desabilita, tá? Headphone. Para quem usa headphone, deixa ligado. Para quem usa microfone normal. Para quem já manja configurar, fica mais fácil, tá? Esses daqui eu não estou usando o áudio da minha placa de vídeo, tá? Então eu deixei ela desabilitada. Só vamos usar aqui, ó. Vamos clicar aqui duas vezes. Alto-falante. Vocês vêm em níveis. Pode aumentar no 100. Pode deixar no 100. Aqui nessa opção. Você desabilita tudo que tem aqui, ó. Tudo. Avançados. É aqui. Os seus avançados vão estar aqui como CD. Vocês têm que colocar em DVD. Lembra que no OBS a gente colocamos lá. Tá lá qualidade 48. Então vocês vão colocar 16 bit 48. Qualidade DVD. Beleza? Cliquei. Vamos aqui em gravações. Microfone é a mesma coisa. Vocês vão clicar. Vão colocar aqui, ó. Níveis. Você pode deixar 100. Observa bem. Aqui é o nível da sensibilidade. Se eu aumentar pra 30. Ele vai estourar lá. Ele nunca pode passar a barra vermelha. E no 30 não é recomendável. Ou você deixa no 0. Ou você deixa no 10. Por que no 10? Observa bem. Eu vou estralar meus dedos. E você vai capturar. Eu estralando os dedos. Você viu que parou. Ele não pegou. Se eu colocar no 0. É a mesma coisa. Então é aconselhável. Porque alguns não vão ter aqui. Aumentar grave. Se for no Windows 7. Alguns não vão ter isso aqui. Sensibilidade de microfone. Esse menu aqui. E pra quem tá no Windows 10. Vai ter. Então aqui é o nível DB. Que você vai aumentar. E observe bem. Que a barrinha aqui embaixo. Ela vai passar. Tá vendo? O meu tá passando do vermelho. Se eu estiver falando. Como eu estou falando agora. Passar do vermelho. Você diminui. Sempre deixe ele no amarelo. Nunca deixe ele estourando. Beleza? Eu vou deixar aqui. Depois eu vou fazer um teste. Eu vou deixar mais 10 aqui. No meu. Avançados. Vocês vão clicar. E colocam aqui. Qualidade DVD. 16x48.000HZ. O mesmo jeito que você colocou lá. Você coloca aqui. Beleza? Tá. Agora eu vou deixar isso aqui aberto. Eu vou só sumir da tela. Agora a gente vamos fazer a configuração. Vocês vão clicar em engrenagem. Filtro. Redução de ruído. Vocês deixam. Filtro de ruído. Vocês também deixam. Compressor. Vou até diminuir aqui. É o compressor. Que vocês vão usar. E limitador. Que são os principais. Beleza? Limitador. A gente vamos limitar. Essa barra aqui. Para ela não passar no vermelho. Se eu diminuir. Agora eu estou falando. Ela diminuiu. Vocês estão vendo aqui. Que ela diminuiu. Por isso que eu uso o limitador. Que é a melhor opção. Então eu vou aumentando. E vou falando aqui. Agora eu vou fazer um teste. 1, 2, 3. Som. Está vendo? Ela não chegou lá. Então. 8,50. Para mim já está ótimo. Está vendo? Vezo quando ela vai dar um pico ali. Eu posso vir aqui diminuindo um pouquinho. Som. Som. 1, 2, 3. Extensando som. Já está ótimo para mim. Está vendo? Se eu quiser diminuir mais um pouquinho. Eu posso deixar no 9 também. Parei de falar. E ela bateu lá. Está vendo? Olha lá onde o pontinho amarelo chegou. Para mim. Já está ótimo. Agora eu não sei para vocês. Vocês vão vendo. Você usa o limitador. E vem diminuindo. Por que o limitador? Ele sempre vai ficar aqui. Ele nunca vai chegar na barra vermelha. Mesmo que você aumente no máximo. Ele vai ficar lá. E o microfone aqui. Vocês podem deixar no talo. Está vendo? Ele chegou aqui. No vermelhinho. Está vendo? Vou diminuir mais um pouquinho. Som. Som. Está vendo? Ele chegou aqui. Está ótimo. Compressor LDB. Aqui vocês vão aumentar o áudio. Porém. Vocês não podem aumentar muito. Porque se vocês aumentarem muito. Vai começar a dar distorção na live. Você pode ver. Limitador está aqui. Compressor. Agora eu vou aumentar aqui. Está vendo? Ele não vai passar do amarelo. Então. Para o áudio ficar bacana. Sempre alto. Para você. Você pode deixar 12. Opa. Vocês podem deixar 12 dB. Ou vocês podem deixar 9 também. Ou 10. Vocês escolhem. Qual que vocês acham melhor. Você sempre vai fazer o teste. Observa lá. Que ele não está estourando. Então. Eu deixo aqui o meu no 12. Para ele ficar desse jeito aqui. Filtro de ruído não precisa mais. Filtro de ruído também não precisa. Tem uns que usam um ataque aqui. Diminui. Eu deixo normal mesmo. Para mim está ótimo. Observa bem. Eu vou ficar em silêncio alguns segundos aqui. Você viu? Então eu posso falar. Gritar. Eu vou falar um pouco mais alto. E aí galera. Beleza? Seja bem vindo. Observa bem. Que ele não saiu de lá. Ele continuou lá. Então não vai distorcer o som. Sempre vai ficar aqui. Quanto maior. Db aqui no compressor. Ele vai alterar a tua voz. Tanto faz. Eu colocar 12. Ele vai dar um voz mais alto. Se eu quiser aumentar um pouco mais. Eu posso aumentar. Se eu aumentar aqui. No máximo. Ele vai estar estourando na live. 32. Entendeu? Então não pode. Então vocês colocam 9. Ou 8. Vocês que decidem. Qual que você quer. Sempre quando vocês vão falar no microfone. Ou pode ser aquele microfone que coloca na camiseta. Caso que vocês tenham. Ou fica mais ou menos. Um palmo de distância do microfone. Beleza? Por que aqui está funcionando aqui? Porque o meu ali. Eu aumentei o db dele. Aqui está 12. E aqui. No microfone. Eu deixei o nível 10. Então qualquer barulho que eu fizer aqui. Ele vai capturar. Entendeu? Eu estou apertando o meu controle aqui. Está fazendo barulho. Está vendo? Ele já capturou. Se eu colocar 0. Ele diminui capturar o áudio do ambiente. Só que você tem que falar um pouco mais próximo do seu microfone. Então ele vai fazer menos. Mesmo que você esteja aqui. O ventilador está rodando aqui. Ele não está capturando mais. Está vendo? Se eu aumentar o db aqui. No 30. Qualquer barulho que eu fizer aqui. Ele vai capturar. Está vendo? Então nunca usa 30. O mínimo 10. E o mínimo 0. Mas vocês colocam o primeiro no 0. E vai falando do seu microfone. Que seu microfone pode estar aqui. Está vendo? Ele já diminuiu. Então vocês vão aumentando. Vão aumentando. Vão aumentando. Até chegar lá. Porque vai de microfone. Para microfone. Beleza? Vou deixar o meu no 10 aqui. Beleza? O meu aqui. Já está configurado. Agora vamos sobrepor. O áudio. Do jogo. Beleza? Beleza? Agora eu vou rolar aqui. Um jogo. Que eu tenho aqui. Do Neo Geo. Eu vou aumentar só o volume. Do meu. Que está tocando lá. Na minha área de trabalho. Está aqui. Eu vou abrir um jogo meu. Eu vou deixar só ele tocar. Está só uns minutos. Pode ver que o áudio do jogo está alto. Deixei capturando. Olha o áudio do jogo como é que está. Vou ficar quieto alguns segundos. Está vendo? Esse é o áudio do jogo. Eu vou deixar rolando o áudio do jogo aqui. Para vocês observarem. Agora vocês vão vir aqui. No alto falante da tua máquina. O áudio do seu desktop. Vocês vão clicar em engrenagem. Filtros. Agora vocês vão colocar apenas um filtro aqui. E vai ser o compressor. É onde vai ser a mágica. Beleza? Só abaixar um pouquinho o áudio do jogo aqui. Que o meu aqui está muito alto. Vou diminuir um pouquinho aqui. Diminuiu o áudio do jogo. Beleza? Não se esqueça. Vocês vêm aqui. Propriedades. Filtro. E vocês vão colocar compressor. Beleza? Depois que colocou compressor. Agora que vai vir a mágica. Aqui. Na liberação. Beleza? Agora vocês clicam aqui. Fonte de cadeia lateral. Vocês vêm. Coloca o seu microfone. Vou diminuir aqui para vocês verem. Pronto. Aí o que está acontecendo? Não teve efeito. Está vendo? Eu diminui um pouco aqui. Ainda continua. Agora a mágica entra aqui. No limiar. Você coloca 30 e 40. Se for menos barulhento. Vocês colocam 30. Se o jogo for muito barulhento. Vocês colocam 40. Agora que a mágica vai entrar. Vou colocar 30. Vou deixar aqui 30. Pronto. Deixei 30 aqui. Eu venho aqui e coloco o microfone. Pronto. Já fez o efeito. Observa que o meu jogo está rodando lá atrás. E quando falar. Ele vai abaixar o áudio aqui. 1, 2, 3. Testando. Você viu? Ele baixou. Toda vez que eu falo. Olha lá. Eu estou falando. O áudio do jogo já baixou. Vou aumentar o barulho. Um pouco do som do jogo. Vou abrir aqui. E vou aumentar o jogo. Eu vou falar. Observa bem nessa barra aqui. Ele vai abaixar conforme eu falo. 1, 2, 3. Testando o áudio. Som. Som. Está vendo? Ele está baixando automático do jogo. Então o volume do jogo pode estar alto. Entendeu? Que aqui é menos barulhento. Está vendo? Que eu coloquei no 30. Se eu colocar aqui no 40. Para jogo barulhento. Observa bem. Eu vou ficar quieto alguns segundos aqui. Agora eu vou começar a falar. Observa bem que a barra do jogo abaixou. Está vendo? Abaixou o áudio. Agora a minha voz está muito mais alta do que a do jogo. Quem está fazendo live. Ou quem está assistindo. Vai acabar escutando. A minha voz está saindo muito mais alta que o normal. Entendeu? Está aqui rodando. O jogo de fundo. E eu falando. E ele está baixando automático. Beleza? A minha configuração que eu deixo do áudio do desktop. Eu deixo 11. Entre 11.1 e 12.0. Beleza? Porque aqui o áudio não está fazendo. Esse jogo aqui não está fazendo barulho total. Quando o áudio do desktop está batendo no vermelho. Ele está estourado demais. Então você vai ter muito problema. Aqui o meu está 11.1. Eu posso aumentar aqui. Está vendo? Aqui já está estourando o áudio do jogo. Você pode ver que o pico chegou ali. Se você aumentar mais ou menos um pouco aqui. Eu aconselhava em deixar menos. Eu vou ficar quieto. Olha onde a barra do jogo chega. Agora eu falo. Ele vai baixar automático para mim. Então não vai atrapalhar. Então não tem perigo de... Você está fazendo uma live. A pessoa está assistindo. E não acabar escutando sua voz. Aqui ele vai escutar a sua voz perfeita. Então recomendado para mim é aqui. Ou 12 ou 11. Eu posso deixar no 12 também. 12.3, 12.1. Porque o áudio do jogo vai estar tocando aqui. Está vendo? Eu vou colocar um jogo um pouco barulhento aqui para vocês verem. Vou rodar aqui o Metal Slug só para vocês verem. Esse aqui ele faz bastante barulho. Está tocando ali. Olha o barulho do jogo. Está vendo? Olha lá. Ele não chega no pico do vermelho. Quando eu vou falar ele vai baixar o áudio. Estou falando com vocês aqui. Para vocês ouvirem. O áudio do jogo abaixou. Porque ele está no 40. Eu posso colocar no 30. No 30 ele diminui menos. Está vendo? Agora eu estou falando e ele abaixou o áudio do jogo. Está vendo? Ele abaixou. Agora eu vou tirar o áudio do jogo aqui. Só um minuto. Pronto. Você viu como que é fácil? Essa é a configuração que eu uso. Está vendo? Então não tem um problema nenhum de áudio. Agora eu posso jogar o jogo barulhento. Qual que for. Não se esqueça. 30 é para jogos menos barulhentos. 40 é para quem joga aqueles jogos que fazem muito barulhento. Por exemplo, jogo de corrida que está muito alto. Assim por diante. Beleza? Então fica essa dica aí. Quem gostou deixa o like. Se inscreve no canal. E vocês sempre vão testando o seu microfone. Beleza? Segue o vídeo. Refaz o vídeo de novo. Releia o vídeo de novo. Veja de novo. Pergunte. Entendeu? O meu áudio aqui. Está batendo aqui. Está ótimo. X chegou no vermelho. Está distorcendo. Entendeu? Então aqui para mim está ótimo. Essa configuração aqui. Para mim já está ótimo para fazer live. Então agora eu posso jogar um jogo no volume um pouco mais alto. E o áudio do jogo vai baixar. E as pessoas que estão assistindo vão escutar a minha voz tranquilamente. Beleza? Valeu galera. Essa fica a minha dica. Quem gostou do tutorial. Beleza? Para quem não gostou. Tudo bem. Entendeu? Mas isso aqui ajuda muito. Falou! Tchau!